Olá galera meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal febre do ar e o vídeo de hoje tá muito legal galera porque hoje nós temos o quadro deuses da Forja você tá chegando agora e não sabe que que quadro é esse deuses da Forja é um quadro onde cuteleiros e ferreiros fazem as suas peças filmam e mandam aqui para o canal febre do ar e é muito fácil de participar é só você filmar e mandar para esse número que vai aparecer bem aqui ó se você não é inscrito tá esperando o que se inscreve agora e dê um like para ajudar o canal e fortalecer e é claro ative o sininho assim você recebe mais vídeos mais conteúdos comuns e hoje o quadro deuses da Forja está animal galera e o primeiro que mandou para mim foi da cutelaria Rodrigues fez um belo de um facão deu uma olhada no facão da cutelaria Rodrigues Buenas Thiago tudo certo por aí obrigado pelo pelo espaço aí certo dedicado aí eu vou chamar da cutelaria Rodrigues seu canal febre do aço de nosso amigo que é inscrito deixa o like aí para ajudar o canal do amigo aí e aquele que não é inscrito ainda se inscreve apresentar aqui um trabalho recente Thiago trata-se de um facão Brook Forge certo com 52 centímetros totais fabricação aí do aço 1070 reciclado certo 6 milímetros de espessura de dorso com uma guarda ou um bolster em aço pequeno mosqueado aí na guarda a madeira óleo pardo quatro pinos em aço e passador do fiel é uma empunhadura muito confortável isso aqui uma um facão para atividade pesada é certo com o gumo espelhado aí a beleza e facão contém 36 centímetros de lâmina e desde já Thiago te agradecer pelo espaço aí e pedindo os amigos aí para se inscrever no canal do Thiago tem uma conferida também no meu canal do YouTube que é cutelaria Rodrigues beleza um abraço segundo a cutelaria que mandou o vídeo para a gente mandou duas facas e a cutelaria Zé Velho e eu adorei as facas eu gosto desse estilo rapaz e dê uma olhada nas facas da cutelaria do Zé Velho e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Peter Moro fez duas facas. Do chefe com aço alemão. Detalhe. Ele fez uma pêmpira violenta. E a afiação que a faca ficou. Vocês não tem uma noção. Deu uma olhada aí. Para ele provar. Ele até mostrou. Ah. Detalhe. Se vocês querem saber se uma faca corta mesmo. Você tem que fazer esse tipo de teste aí. Deu uma olhada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, quem filmou a sua peça e está trazendo aqui para o canal Febre do Aço é a Cutelaria Bustamante. Ele nunca apareceu aqui no canal. Então, muito prazer e seja bem-vindo, Cutelaria Bustamante. Dê uma olhada aí na faca. Dê uma olhada aí na faca. E agora, por último, não menos importante, Diego Facas Custom. Dê uma olhada. Diego Facas Custom sempre manda vídeo aqui para o canal Febre do Aço. Eu gosto muito. Dê uma olhada aí. E muito obrigado a todos os cuteleiros. Dê uma olhada aí no Diego Facas Custom. Diego não. Diego Facas Custom. E aí 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 E muito bem, chegamos ao fim, não fiquem tristes meus amiguinhos E ó, você ferreiro, você que é coteleiro, eu tô convidando vocês Tiago, eu tô começando E daí caramba, manda, faz o vídeo e manda aqui pra gente Porque nós estaremos esperando pra passar aqui no canal Febre do Asso E é muito fácil, você viu como é fácil participar É só mandar pra esse número que tá aparecendo bem aqui Que eu não vou assustar dessa vez E pronto, e o seu vídeo será passado aqui no canal Febre do Asso Você que não é inscrito, se inscreve agora, você tá esperando o que? E dê um like para fortalecer o canal E não esqueça de ativar o sininho Assim você recebe mais vídeos como esse aqui Fique triste que chegamos ao fim Não chore Vai aparecer aqui dois cards É só você clicar e continuar assistindo o canal Febre do Asso, certo? Então um beijo no coração, fica com Deus E ó, até a próxima E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti